Bem vindos ao canal cozinhando com marimazos. Hoje irei te mostrar como preparar um delicioso tiragosto salgadinho de batatas. Essa receita é perfeita para uma reunião com amigos ou com familiares. Deixe seu like e vamos começar. Cozinhe e amasse 250 gramas de batatas e tempere com sal, orégano, pimenta do reino e mexe bem. Depois de bem mexido você acrescenta duas colheres de sopa de amido de milho e amasse para que o amido incorpore bem a batata. Como a massa é bem macia, utilize uma espátula mesmo, não tem necessidade de ser com a mão. Eu acrescentei um pouco de ervas finas para dar um gostinho a mais no nosso tiragosto. E mexe mais um pouco para que as ervas finas incorpore a massa de batatas. Bate um ovo e coloque um pouco de sal. Agora vamos modelar os nossos tiragosto. Passe óleo na sua mão para que a massa não grude. Polvilhe uma superfície para colocar a massa, pois ela é bem macia e pode grudar. Aí você vai cortar em triângulos, como você pode ver aí no vídeo. A forma como modelar fica a seu critério. Eu fiz em forma de triângulo, mas você pode utilizar outra forma de sua preferência. Não vai mudar em nada o sabor. Repita este processo até que termine toda a massa. Para então, passar na gema de ovo que havíamos batido e depois da farinha de pão ou de rosca. Essa farinha de pão eu mesma fiz. Eu peguei um pão já duro e ralei e peneirei. Fica da mesma forma como se fosse farinha de rosca. Você passa em todos e deixa em cima de uma tábua. Agora coloque óleo para aquecer e vamos fritar os nossos tiragostos. Coloque em óleo bem quente e deixe eles dourarem. Aí você vire-os e deixe eles dourarem do outro lado também. Agora você vai retirá-los e colocá-los sobre um papel toalha para que absorva o excesso de óleo. Fica crocante por fora e macio por dentro. Uma delícia! Além de ser muito bonitinho e saboroso. Se inscreva se você ainda não fez e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!